e aí você não conhece aqui esse aqui é um cajá mirim olha como que tá bonito olha aqui olha e olha aqui que lindo e aí se você gostar deixa o gostei aí e só tá ajudando fortalecer o canal é o mirim não esqueça de deixar o gostei aí para ajudar fortalecer o canal tá ai que lindo E aí